E aí Na cabeça, meu irmão. Tristão, né? Que cara aqui... era gay, hein? Que é isso, seu Waldir? O Matias não era gay, não. Que é isso? Ele não trabalhava na Globo. Meu Deus, que preconceito, Waldir. Se bem que lá tudo é puto e meado mesmo, né? Ô, seu Waldir. Ele morreu quanto tempo? Ah, uns 50 minutos. E esse cheiro? Acabou o bagunço. Quem vai falar com a Globo sou eu. Como eu fui a primeira testemunha, de repente eu falo também com a Globo. Sobou a testemunha? Do quê? O que tá aquela luzinha ali no computador? Centelha eletrônica. Hum... Não entendi. Eu acho Charmoser um homem que se mata. Eu não preciso assinar nada, velho. Não, o senhor realmente não precisa assinar nada. voou sangue, voou miolo pra todo lado. Como é que é? Tá morto? Morto mesmo ou é o quê? O que você acha? Você... É papa defunto? Eu prefiro dizer consultor de luto. Se esse moleque não te vê em casa, eu dou um tiro na tua cara. Eu te mato. Foda-se direitos humanos, direitos humanos de coerrola se tu ficar de graça comigo. O homem morreu. Rapaz, nós tínhamos uma visita agendada com ele hoje. Quando o senhor entrou aqui, a câmera já tava ligada? Que câmera? Sorria, sorria, sorria. Cê está sendo filmado. Não faça nada errado. Celulares me tornaram uma espécie de soldado. Ae, bicâmera? Ela tava gravando escondida. Pois é, eu acho que gravou tudo.